Alô minha gatinha Alô minha gatinha Gatinha desconfiada vive se escapando Sabe que se eu te pego nós acaba se casando Gatinha desconfiada vive se escapando Sabe que se eu te pego nós acaba se casando Mião 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 Ei gatinha Gatinho está com medo de cair fora do trio Pois se nós se casar vamos ter bastante fios Gatinho está com medo de cair fora do trio Pois se nós se casar vamos ter bastante fios Miau, 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 miau Gatinha, passou Minha linda gatinha, deixe de lado o prato Me dê o seu carinho, vem pra unha do teu gato Minha linda gatinha, deixe de lado o prato Me dê o seu carinho, vem pra unha do teu gato Miau, 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 miau Minha linda, deixe de lado o seu carinho Legenda Adriana Zanotto